Bom dia aí, meus queridos e minhas queridas aí do segundo ano de edificações, pessoal que mora no meu coração e não paga aluguel. O Ercão é o rei das figurinhas do Zap aí, né? O Ercão do Zap aí tá parecendo a Nazaré Tedesco dos... Você não viu o áudio, Ercão? Aquela figurinha, tipo as figurinhas que você pode escutar, porque a gente lembra de você cantando a musiquinha do pessoal recebendo o Pedro I. É, vocês gostaram, né? O Ercão, a Samir pediu para o Zap que não vai poder participar da loja. Gente, beleza, Paola, apesar de eu gravar, depois eu subo essa aula, eu preciso da final da tarde, eu subo para ela, beleza? Saulinho, o nosso velho, bom YouTube. E aí, moça, a aula passada foi um pouquinho mais teórica, um pouquinho, porque se entendia que a aula é mais animada, ela tem a aula um pouco menos animada, porque a matéria às vezes não ajuda muito. A do Pedro I, que ficou folclore, que já entrou nos anais do CFET-MG, né? Da dancinha lá. Imaginou isso ao vivo, como ia ser legal, né? Mas a aula de hoje é uma aula bem legal, porque é o seguinte, alguém lembra aí qual foi a ideia da aula passada? Nós paramos falando do que a aula passada, alguém lembra aí? O que foi o assunto da aula passada? Falamos do seu negócio chamado de? Regência Una. Regência Una. E aí, Isabela, eu percebi uma coisa. A aula passada eu criei dois momentos aí, dois fatos importantes, que de certa forma vão conflagrar, vão deflagrar no Brasil muitos conflitos. Alguém lembra o que é isso da aula passada aí? O que eu criei a aula passada? Duas coisas importantes? Alguém lembra aí? Eu falo, digita, por gentileza. Criei duas coisas importantes. Eu acho que vai ser o ato adicional e com a criação do ato adicional vai ter as revoltas provinciais. Eu vou criar o negócio, dona Isabela Chimenez, chamado de ato adicional. O que é isso, Isabela? Eu vou aproximar o povo do poder. Beleza? Ou seja, facilita o quê? Facilita a questão... O João chegou aí. O João Carlos chegou aí. Fala, João. Beleza, cara? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou aproximar o povo, João Carlos, do poder. Sacaram isso? Quem sabe o que é bonito? É Camille. Quase a Camille apareceu. Sumiu do outro. Eu vou ter o quê? Vou aproximar o quê? O povo do poder. Sacaram isso? Beleza? Isso facilitou o quê? Os questionamentos e as disputas internas. Por outro lado, eu vou criar também um pouquinho antes, 32, 1832, a Guarda Nacional, que vão ser milícias das quais as pessoas ricas da cidade vão tentar dominar o povo, de forma geral. E aí, meninos? A aula de hoje é uma aula bem provocativa. O professor Wagner não pode saber dessa aula de hoje. Então, a favor aí, ninguém fala para o Wagner na aula de hoje. Senão, o professor Wagner vai ficar muito bravo com vocês, não comigo. Hoje, vocês... O que eu vou chamar aqui, então, a Dona Isabel? De revoltas regenciais, que vai durar de 1835 a 1840, 1840 e... Ô, Goiabão, vamos? 1845. Vamos lá, meu amigo Eduardo. Agora, o João, o João, deixa eu ir pra caramba. Ó, turma, vocês estão me sentindo boazinhos, eu gosto de vocês pra caramba. Uma bacana. Vamos lá, meninos. E aí, eu vou ter o quê aqui, galerinha? Eu vou ter que eu vou chamar aqui de revoltas regenciais. Primeiro dado, Isabel e demais membros da trupe aqui. Gente, eu não cobro de aluno data e sala de aula, tá bom? Mas olha aqui, Isa. Olha pra mim isso aqui. Olha isso. 1845. Pra quem tá atento aí, vai perceber o seguinte. Que o segundo reinado começa em 1840. Então, mesmo após o Pedro II chegar no poder, eu vou ter no Brasil revoltas. Eu já falo por quê. Mas atenção nisso, hein? Então, meninos, a primeira coisa é o seguinte. Eu tenho que entender. Eu tenho que entender que isso aqui é uma coisa muito fácil de explicar pra vocês. É uma coisa muito simples de explicar. Que o Brasil aqui, uma coisa muito... O Brasil era um país desigual e miserável. Ou seja, o país é um país ferrado, lascado, desgraçado. Enfim, o país é uma desgraça. Mas o maior problema aqui, meninos, é o seguinte. É isso aqui, ó. Isso aqui é um grave problema. Por que que isso aqui é um grave problema? Quer ver o exemplo? Claro, vocês não entendem com vocês aqui. Não vou citar o nome, mas alguém vai me ajudar aqui. Se eu estiver enganado, vocês me ajudem, por favor. Não é, Jorge. Alguém aqui tem amigo ou amiga que estuda na rede estadual de ensino? Como é que foi a aula desse pessoal durante o ano passado inteiro? Tá mudo, velho. Ai, tava mudo. Mas tinha um negócio lá que chama PET. Eles fizeram só o PET. O que que é o PET? Você vai na escola, busca um caderninho, preenche, devolve na escola. É isso. Ou seja, isso vai gerar o que? E, gente, duro que a vida, a gente, a vida, às vezes, ela é muito sádica, né? A vida, a gente, o dia de mais era a gente. Vocês que estão numa escola de ponta, dentro do possível, dentro do razoável, tiveram aulas boas, razoáveis. Não é coisa de sala de aula, mas é o que dá pra fazer, o que tem pra hoje. Essa galera ficou um ano sem escola. Então, o ano que vem no Enem... Oi? Eu lembro que no início eles até tentaram aqui em Varginha, tipo, ter algumas aulas pela TV, que eles estavam transmitindo. Só que acho que não deu muito certo também, não. Não deu muito certo. Acho que era tipo coisa de 15 minutos, eu acho. Não lembro de cada matéria, alguma coisa assim. Não era muita coisa. Ou seja, a condição que já era assim, ficou assim, ó. Normalmente, não é meu braço aqui na minha casa. Isso é desigualdade. O que eu estou dizendo pra vocês, minhas? Porque no Brasil, historicamente dizendo, a gente tem grupos, a gente tem no Brasil concentração de renda, concentração de poder, concentração de privilégios. A gente tem as pessoas no Brasil muito desiguais. E no Império Brasileiro isso será mais gritante ainda. E aí eu vou ter, como eu aproximei o povo do poder, eu vou ter aqui, muito importante, meninos, que eu vou criar aqui, de chamar de revoltas agenciais. Eu vou ter a primeira revolta que eu acho legal. É que eu vou contar uma piada, eu não vou contar piada, é piada, eu perdo a graça, é piada, ficou velha, essa piada, não vou nem mandar piada mais, né? O que eu vou chamar de cabanagem? Ajuda pra mim, alguém vai pra mim no Google aí, procura pra mim, me manda cabanagem. Alguém dá uma gugada pra mim aí, por favor. É 1835, eu acho. Dá uma gugada pra mim aí. 1835 a mil. 1835 a mil. Jura daí, gente. 1835 a. Alguém ditou pra mim aqui. A 1840. Obrigado, Paola. Paola de Chine, vamos lá. Dona Paola, então eu tenho aqui, meninos, uma revolta que dura cinco anos. Primeira coisa, meninos. O Paola e a mais meninos da turma aí. O que vai acontecer? Vamos ver onde é que acontece essa revolta. Essa revolta acontece no lugar que eu vou chamar da província no estado. Gente, ó, lembrando. Durante o Brasil, até 1946, eu não tenho estado, tem província. Tá, mas é a mesma coisa. Eu vou ter aqui a província do Grão. Grão. O que que é o Grão Pará? Alguém chegou na aula aqui? Meu amigo Igão chegou na aula agora aqui. Moçada, o que que é o Grão Pará? Eu ia contar uma piada pra vocês, mas não tem graça a piada, né? Eu ia cantar pra vocês da... Lembra da Banda Calypso? Você lembra disso ainda ou não? Esqueci a Banda Calypso. Lembra? Que coisa boa, hein, né? Esqueci. Chega pra cá, vem cá, que eu vou te reprovar. O professor tá querendo te ferrar. Não adianta. No fim do ano, você chorar. E tua mãe ir na escola me amolar. Teve o ano inteiro pra fazer e não fez. O ano que vem, você volta e faz tudo outra vez. A música é do colapso, né? Qual é a música do colapso? Mas vamos lá. Não pare para essa da aula, né? Essa é a do João. Entende, não. A lua me traiu. Puta merda, hein, João? Para de reprovar você, João. Olha lá. Qual a ideia aqui? Por que eu tô brincando com esses âmosos do Calypso aqui, meninos? A música do Calypso é isso aqui, ó. É o estado do Grão... A questão não vai aparecer. Província, o lua muito burro. Província, Grão Pará. Deixa eu abrir rapidinho aqui pra vocês verem. O palhaçada na aula é capa do que anda lá pra vocês. O palhaçada no balco. Olha lá. Tá abrindo aqui. Gente, quer ver? Olha o tamanho... É, João, você fica rindo aí. Mas não é que para. Tem horror do Calypso, cara. Gente, olha o tamanho do... Não, tá errado. Isso aqui. Olha o tamanho do estado do Grão Pará. Olha isso. Era apenas um estado. Então, eu tenho aqui, basicamente, o estado do Pará. Roraima, Rondônia, Anjo, que é gracinha, piadinha, ou coisa infame aí. O Acre ainda não existe, que não foi comprado pelo Brasil ainda, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Essa região norte inteira é um estado só. Perceberam? E esse estado, gente, é um estado, uma região do Brasil, extremamente... extremamente... extremamente, ó... extremamente miserável. Como todo país, né? No país, vamos colocar pobre mais rápido. Pobre. É o meu racião. Pobre. E esse estado, ele vai ter, basicamente, a mesma coisa. O que chama cabanagem? Porque quem faz a revolta são os cabanos. Quem que é os cabanos? É os caras que moram em cabanas. Então, meninos, o estado é tão pobre que vai acontecer. As pessoas, elas... Quem são esses caras? Minhas coisas. Eu vou ter aqui, basicamente, eu vou ter mestiço, mestiço. Eu vou ter, basicamente, mestiços, né? São pessoas que são sertaneias, que moram na Brio Rio, mestiços. Eu vou ter aqui... Isso que eu não vou te chamar de... Eu não vou te chamar, eu vou te chamar de índios, né? Eu vou ter os índios, o grupo de índios. E eu vou ter, por fim, uma galera também aqui, que vão ser os negros. Então, galerinha, eu tenho o quê, meus amigos? Eu tenho aqui, Lucão, ainda mais que a galerinha do time aí. Eu tenho esses caras que são pobres. E esses caras, Isa e Ana, eles querem uma coisa muito simples, esses caras querem. O que é que os caras querem? Eles querem ter terras e melhores condições de vida. Marcão, peraí. Mas a conversa, não peraí. Mas agora você falou bobagem. Você acabou de mostrar, né, Paola? Que eu tenho aqui um puto estado gigantesco, grande. Como é que os caras não têm terra? O cara mora nessa região e o cara não tem terra. O que acontece com isso? Pense aí, Paola. Por que eu vou ter pessoas aí que têm muita terra, mas não têm terra? Como é que funciona? Como é que vai ter esse esquema aí? Por que isso? Eu acho que porque a população mais rica é que vai concentrar nas terras. Eles não vão ficar sem espaço. Exatamente, Isabel. As pessoas ricas concentram terra. E os pobres, o quê? São ferrados. Quem falou uma coisa e ele falou, cortou, não ouvi. Aí eu vi ele falando. Quem mais falou aí? Não recebiam seis marias, né? Na época do governo. Lá atrás. O que está falando aí? O que está falando? O João Gabriel falou das seis marias. Exatamente, João Gabriel. Você vai ter o quê, cara? As terras, João, sempre foram doadas para a elite do país, João. E nunca para o povo. Quer ver? Uma coisinha. Eu falo uma palavra. Eu falo uma palavra. Eu falo que grilagem. Fala disso, que grilagem. Faça a palavra a ver, se eu falo que é uma grilagem. Não. O Ana, vamos supor que o Ercão... Oi, João? É meio que roubar a terra, né? Quando é grilagem. Exatamente, João. Vamos supor, João. Que o Ercão fala assim. O Ercão é muito milionário. O Ercão é chiquíssimo. Chiquérrimo, ricão. E o Ercão vai ter terra de três corações. Já mora até no Cefete. O que o Ercão faz? O Ercão vai no cartório e fala assim. Essas terras são minhas. Eu falo, não são. São. O que o Ercão faz no cartório? Ele fala assim. Olha, essas terras não tem dono. Chiquinho de terra devoluta. Então, o Ercão faz uma... Camilha. Ele vai ficar falando ligado. Camilha. Tem o que, Camilha? Tem o que, meninos? Eu vou ter o que aqui, então? Eu vou ter... Eu vou ter pessoas que moram entre Vargintas e Corações. Não vão ter? Mas as pessoas não vão ter um negocinho muito legal que eu vou chamar aqui de escritura. O que eu faço? Eu vou no cartório, pego uma escritura recente, feita hoje. Põe em uma caixa de sapato e encho de grilo. Grilo mesmo, xing, grilinho. Lá vai Deus. Grilo, lá vai Deus. Qual foi? E põe na caixa e fecho. Depois de três meses, a decomposição desses grilos envelhece o papel. Então, o papel que eu fiz hoje, eu vou colocar aqui 1830. Aqui embaixo. Na data, tá valendo tudo certo. Eu falo pra você, Ana, tem papelzinho? Eu falo, hã? Ó, ó, pra você, Ana. Vaza. Isabelle, tem papelzinho, Isabelle? Hã? Isabelle, ó. João Gabriel, tem papelzinho? João Gabriel, hã? Ó. Então, meninos, esses caras vão se rebelar contra o governo. Eles queriam fazer o quê? Um país que fosse livre, fosse democrático e fosse plural. Tá bom? E que eles tivessem mínimas coisas. Terra e comida. Então, vamos no quadro aqui. Vamos botar no quadro aqui. Então, o que vai acontecer? Esses caras, eles serão sumariamente, eles serão esmagados. Ou seja, há um massacre. Por qual motivo? O Estado brasileiro, a regência, não aceita questionamento. Então, aqui vai ser um massacre no Estado. Então, o Estado que já tinha poucas pessoas vai ser o quê? Desimado e mais pobre. Então, moçada, basicamente, é essa a primeira revolta da aula de hoje. Eu sei que o assunto, às vezes, não é muito mais legais, mas é importante entender que no Brasil a gente sempre foi um país que lutou pelos nossos direitos e pelas necessidades que tem. Segunda revolta da aula de hoje. que é bem legal aqui. Vou chamar de Balaiada. Me ajuda no Google aí. Me dá uma googada pra mim aí. Que ano que foi a revolta aí? Ajuda aí, alguém. Ajuda aí. Trita de China. Ajuda pra nós. Ajuda aí. Ajuda aí. Dá um Google pra nós aí. Google pra nós aí. 1.838, 1.841. 1.838, 1.841. Ercão, eu vou fazer uma pergunta agora aqui que eu vou que o Wagner não nos ouça. Então, ninguém conta essa aula do Wagner, hein? Ninguém conta essa aula aqui. Pergunta. Fala pra mim, valendo aí, sem olhar no Google, três municípios do Maranhão, sem valer São Luís. Ninguém sabe. Nem eu sei. Eu sei que tem Imperatriz. Eu sei que Imperatriz tem Caxias. E faltou um. Não sei. Gente, eu dou aula de história. Tem 970 anos. O Serenine era bebê da mal de história já. Não sei. Outra pergunta. Alguém pode julgar agora pra mim. Pode julgar pra mim agora. Pode dar um Google aí. Pode julgar agora aí. Qual é a maior fonte de renda do Estado do Maranhão? Alguém Google pra mim aí. Você fala hoje ou na época? Hoje, cara. Pode ser hoje, João. Eu não sei se é agricultura ou se é energia, porque lá tem as duas coisas. Tipo assim, produz bastante energia eólica e agricultura. Concordo com você, mas vamos que é precisamente, João. Precisamente, João. Vamos lá. Pensa pra mim, João. Alguém Google pra mim aí. Achou? Você acha ou você... Você achou a certeza? Você procurou ou você chutou? Achei. Que é agropecuária. Ela especificou sós de milho. Ah, eu vou ter o quê, então? É o Estado agrícola. Gente, se hoje em dia o Maranhão, que tem o governador Flávio Dino, gosto muito do Flávio Dino, é um Estado que a gente sabe muito pouco sobre ele, que é o Estado pobre da federação, imagina, no século XIX. Então, o Estado não é que ele era pobre, o Estado era miserável. E aí, moçada, o que esse pessoal da balaiada vai querer? A melhor coisa é colocar aqui no caso, né? Colocar aqui no caso. Então, é o Estado, a província, província do Maranhão. E aqui eu tenho um outro problema, meu amigo João Gabriel, que é o seguinte, cara. Eu vou ter aqui, bicho, muito constantemente, um outro problema que no Grão-Pará não havia ainda, que era a seca. Então, além de ser um Estado pobre, além de ser um Estado desigual, além de ser um país cheio de gente excluída, além de ser um Estado com desgobado social, além de ser um Estado decadente, porque esse pessoal, durante os séculos anteriores, tinha a cana-de-açúcar ainda, que entrou em decadência, depois do governo do Nassau, vocês lembram disso. É um Estado que vai ter muita seca. E aí, porque tinha uma balaiada. O cara que liderou... Gente, não faz essa cara de tristeza, não, viu Isabelle e Ana? Não fica decepcionada, não, tá? Sem decepção, porque não tem culpa. Não tem culpa dessas coisas históricas de São Augusto. O cara que liderou a revolta, ele fazia balaio. Balaio, sabe aqueles balaio que você... Balaio de roupa suja, para o banheiro? A Isabelle ficou decepcionada. Eu falei antes, Isabelle. É o quê? É a balaiada. O cara fazia balaio. Então, você fazia balaio e se revoltou. E, basicamente, a pegada, moçada, vai ser a mesma coisa. Os caras, eles querem, obviamente, mas que ele tem uma diferença importante. Os caras querem o quê? Eles querem, basicamente... Quem são, né? Basicamente, são os nordestinos, que são os mulatos e são os negros, mestiços. Eles querem, obviamente... Aqui, a Laiana chegou, né, Laiana? Chegou, né? Laiana chegou, chegou, né? Eles querem o quê, Laiana? Melhores condições de vida. E, agora, eles querem uma coisa importante. E querem... Ah, eles querem também fazer um país, né? Que fosse independente. E querem, por fim... O negócio importante é o quê? Que é o fim da escravi... Opa! Eu comecei a colocar aqui no Brasil uma questão importante, que é a escravidão. Gente, uma coisa que você tem que entender, às vezes a gente perde um pouco a noção de história. O Ercão fez o livro dele, né? O livro dele sempre na mão, sempre o Merchan, né? Sempre o jabado do Ercão aqui, né? Sempre o Merchan. Ele mostra... O Ercão estuda sempre a elite do país. Meu livro, estuda a elite do país, da região da Campanha. Então, por que vocês dizem isso? Porque a elite brasileira produz documento histórico. O povo, no geral, não produz. Você não tem acesso à escola, você não tem acesso à imprensa, não tem nada. Então, é difícil estudar o povo brasileiro. E aquela coisa... A gente... Vamos falar agora de uma coisa muito importante, que é fácil de explicar. Vamos falar de matrimônio. O casamento, porque a gente chama de burguês, ele é muito mais comum nas classes sociais mais abastadas. Ercão não tem nada que tá falando. Por exemplo, esse negócio de namorar, noivar, fazer coisa de noivo, casar na igreja, isso é uma cultura de uma população brasileira muito pequena. Foi 2021. As pessoas, no geral, na atual conjuntura, elas ou casam apenas no civil, ou vão viver juntas. É isso? Isso nas classes sociais mais baixas é muito comum. Por que eu tô dizendo pra vocês isso aqui? Porque nesse período, é muito comum pessoas livres se relacionarem com pessoas escravas. Entende? Então, você pode ser uma mulher livre e se relacionar com um cara, um negro, que tá sendo escravo. Aí você tem um filho, pergunta, esse filho é livre ou escravo? Deu merda. Quando é o contrário, é pior. Por exemplo, a mulher escrava se relaciona com um homem livre. Ela fica grávida. Essa criança é escrava ou é livre? Essa criança nasce da minha cor. E aí? Ela é o quê? É preta ou branca? Perceberam como isso é complicado? Então, liberdade e escravidão é uma questão de humanitário, é uma questão social. Porque as pessoas se relacionam. Não é um mundo, não é um mundo à parte. As pessoas se relacionam. Tá bom? Você já viram um livro que chama O Bom Crioulo? Já liu esse livro? A literatura precisa da literatura pra vocês. É a Érica ou é o Éric? Edilene? É a Érica. A Érica. Vocês vão ver o que eu digo com a Érica, eu acho, esse ano? Não, não vou ver com a Érica, não. Vamos ver qual é a literatura, eu vou ver o Bom Crioulo? Acho que vamos ver. O que o livro Bom Crioulo mostra? É um senhor, um senhor, de dono, de achar do engenho, se apaixona por um escravo. Então é uma relação de homosexualidade nesse período histórico, que é um B.O. desgraçado. Então essas questões de necessidade da fim da escravidão é muito importante nas regiões. E obviamente, moçada, esse movimento aqui, ele vai ser, pelas milícias locais, guarda nacional, ele vai ser o quê? Esse movimento, ele vai ser totalmente também esmagado. Eu não estou fazendo nem... Gente, olha só. Esmagado, deixa eu padronizar isso aqui. Eu tenho, João, o movimento vai ser esmagado, detalhe, isso aqui começa às vezes por direção política. Um exemplo, claro, que é fácil explicar para isso aqui, em Poço Fundo tem jacaré e piranha. Beleza? Tem Eloy Mendes, não sei se tem ainda. Não sei se tem ainda. Tem um bom, um bom que você fala, não tem? Bombo e Pongo Salame. Qual a diferença dos dois grupos aí? Qual a diferença? Questão social, principalmente, de tipo, de um fez para um e não fez para outro, mas é tudo política, né? Exatamente. O Poço Fundo tem o jacaré e piranha. O que que difere a família Gouveia, que é a família jacaré, da família Araújo e da família piranha? Nada. Percebe? Então, essas discussões, elas chegam nesses estados do Brasil no dever de casa. Vocês vão ler isso com mais calma e vão entender no dever de casa, né? Agora, eu vou para a minha revolta a que eu mais gosto de trabalhar com vocês aqui. Eu acho que quando eu comentei, mas eu quase liguei a aula, quase fechei a aula. Eu vou aqui na revolta que eu gosto mais, que é a mais legal de todas, que eu acho. É a mais legal de entender. Não é a mais importante, tá? Mas é a mais legal. É a mais importante a aula que vem. Essa revolta aqui, não vai precisar da Google, não, porque essa aqui eu sei de cabeça data. Essa aqui é a revolta de 1835. Ah, detalhe, moçada, rapidinho. Semana deu um corte na pessoa, aí o cara falou assim, ué, que ano que foi que caiu o terceiro imperador do Egito? Eu falei, olha no Google, pô. Eu sabia lá que o imperador do Egito caiu, pô. Foi no Google. Eu sou de história, eu falei, eu sou, eu tenho processo de história, coitado, eu não preciso da minha... Ovo velho é foda. Moçada, o que é o maleço? O maleço, ah, primeira coisa, vou fazer a escravidão de novo. Gente, uma coisa, não sei se vocês já... Alguém já foi em Salvador? Quem foi em Salvador aqui? Tá. Alguém já foi em Ouro Preto, o Tiradentes? Foi? Onde foi, Ana? Em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Olha o Preto pra Ana que foi lá, vamos pegar uma foto de Ouro Preto te dizer aqui, pra vocês terem uma ideia. Se a gente colocar Ouro Preto, Minas Gerais, pra gente ver, pra vocês terem uma ideia aqui, imagens, se o Goiabão funcionar, é o maior possível. Você quer ver? Aqui, ó, essa foto, eu gosto muito dessa foto aqui da Igreja do Pular. Olha que legal. Vantagem do Wery, viu? O Wery, você precisa dar uma imagem na hora, você acha. Igrejas aqui, olha, essas igrejas aqui, as coisas bonitas, quem faz isso aqui no geral são escravos. Tá? Então, os caras fazem isso aqui, que é mais que só... Olha aqui, essas casas aqui, todas as construções feitas, basicamente, por escravos. Quem não foi ao Ouro Preto, tinha a oportunidade de ir, vá um dia, né? Porque vale a pena. Então, eu tenho todas as construções aqui, vou passando aqui, vou ver se tem uma foto mais legal, mais próxima aqui. Ah lá, isso aqui, que é a Praça Central de Ouro Preto, isso aqui tudo é feito por escravos. Pergunta, os escravos fizeram curso de Cefete, de edificações? Óbvio que não. Vamos colocar aqui, uma coisa, se der Pelourinho, Bahia, meu bem, Vênia e Salvador. Colocar aqui, 13 de Março também. Olha lá, tá vendo? Mesma pegada, tá vendo? As casas, as torres altas, tudo mais, as casas prontinhas, pertinho, muito parecido com Portugal, isso aqui, mas é legal. por que ele tá mostrando pra vocês isso aqui, gente? Porque essa revolta do Malês, que vai ser aqui na Bahia, Pelourinho, a revolta do Malês, ela vai acontecer, obviamente, em Salvador, meu rei. Salvador, meu rei. Salvador na Bahia, meu rei. E o que que vai acontecer? Quem é que são esses caras? Primeiramente, a gente tem que entender, eu tenho na Bahia, escravos muito qualificados, qualificados. A gente fala de escravo assim, ah, o que que escravo é? Escravo aqui é esse preto burro. E não é isso. Obviamente, você vai ter pessoas que foram escravizadas, que são pessoas, pessoas muito, muito, muito simples, pessoas de quase primitivas. Aconteceu isso na Europa? Aconteceu? Mas vai ter também o seguinte, povos que foram invadidos que foram conquistados, que foram dominados, que foram exterminados, e quem sobrou foi vendido como escravo. Ah, então é muito bom ter esse mente. Porque não entendi ainda. Quando eu falo de Bahia, você vê Bahia, pessoas que foram escravizadas, negros que foram escravizados, vindo para o Brasil, você vai ter cara, como é que o cara fez faculdade de medicina, não é isso? Mas o cara entende de medicamento, o cara entende de cirurgia. Não é que o cara fez curso de engenharia civil, mas o cara entende de construção civil, o cara entende de edificações. Não é que o cara fez faculdade de metalurgia, mas o cara consegue fazer fundição de metal. Então, no Brasil, você tem escravo muito capacitado. Escravo capacitado mesmo. E na Bahia, você vai ter um novo, um novo, um novo tipo de escravo, que veio... Ah, detalhe. Lembra da minha aula lá do ano passado, lá no Cefete ainda, de chegar de Portugal, sair da Europa e chegar nas Índias? Lembra? Ele foi fazer feitorias em toda a África. Tá. Mas não foi só os europeus que fizeram isso. Os muçulmanos também fizeram isso. Então, no oeste da África, no leste da África, né? Desculpa. No leste da África, você vai ter colonização de muçulmanos. Escravo muçulmano. Rainhas muçulmanas, reis muçulmanos, corte muçulmano. E os caras foram escravizados. Quer dizer, vamos supor que aqui, o reinado é o rei Hércules, princesa Isabel, princesa Carolina. Aí o pessoal do Cefete inteiro, as oito turmas resolvem, rebelar contra mim, mata todo mundo. Ah, matou todo mundo aqui. Sobrou uns três só. Fomos vendidos como escravo. Então, isso é muito importante entender. Então, a África é um continente com vida própria, cultura própria, por aí vai. Bom, dito isso, você vai ter aqui, você vai ter aqui, então, na Salvador, uma lês vai ser, no momento acabando, vai ser uma revolta de escravos cultuavam islâmicos. Hã? Peraí, 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 peraí. Os caras o quê? São escravos negros, que foram escravizados, e são islâmicos. Os caras são muçulmanos. Hã? Ou seja, e esses caras vão fazer um negócio chamando de entifada. Alguém sabe o que é uma entifada? A gente tem uma coisa aqui. Muçulmanos ou islâmicos? Depende, Isa, porque é o seguinte, nem todo muçulmano é islâmico, né? É um, a gente pode chamar, porque aí vem tracando de árabe, mas a gente faz depois aí, porque o Econ também não sabe muito disso. Mas, basicamente, eu posso chamar de escravos islâmicos, tá? E muçulmanos. Mas é fácil a gente falar isso. Mas, pessoal, islâmicos, tira o muçulmano. Como é fácil? Porque aí eu fiquei em dúvida, então tira, arranca fora o muçulmano. Pessoal, islâmico. Ah, é escravo islâmico. Aí eu sei que é islâmico. Pronto. A gente pesquisa e fala pra você. Qual que é a ideia? Os escravos que são islâmicos, Isa. Esses caras vão começar a fazer o seguinte. Esses caras, deixa eu ver a ferramenta que eu uso aqui, que todo mundo ri de mim, espero que vocês não riam de mim, por gentileza, pode rir se quiser. Professor Hércules, eu acho que é o único ser humano do universo que ainda usa o paintbrush. Alguém usa o paintbrush aqui, não? Só eu que uso o paintbrush. Ana Carolina, não faz a cara que não sabe o que é o paintbrush, não. Faz a cara que você não sabe o que é, não. Faz a cara que você sabe o que é. Melhora a cara aí. Fala, não, eu sei o que é. Faz a cara que você não sabe o que é, não. Ah lá, a Lohane, depois não forma, o professor persegue. Ah lá. Ah lá, vendo? A Lohane, depois o professor não forma, fala, ah, o professor não persegue. Ah lá, a Laiane também, depois forma, o professor não persegue. É isso aqui, meninos. É a primeira primitiva do mundo de escrita e de análise. Ai, meu Deus, eu já fui muito feliz usando isso. Tá vendo? Eu sou... Hoje, prova dos senhores, eu faço aqui. Tá bom? Prova dos senhores, eu ponho tudo, eu faço por aqui. É o que eu sei usar, então me atende bem. Então, ela vai falar assim, olha, eu vou, eu sou escravo, vou buscar água num poço X lá, na bica X. Lembrando que a água encanada é água nova no mundo também. Escreva assim, eu odeio viver nesse lugar. Que ódio mortal que eu tenho desse meu desgraçado senhor. E aí, Isabelle fala, oi, fala assim, é verdade, amigo, eu também detesto viver aqui. Isso é um inferno em vida. Esses desgraçados merecem morrer. A Ana fala assim, outro dia eu falo, gente, escravo, 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 tá? O escravo, eu também acho, o que podemos fazer, aí eu falo, vamos organizar uma revolta e matar todos os brancos que existem no mundo. começando pela galera que vive em Salvador, na Bahia. Eu quero arrancar a cabeça do meu senhor. E aí, a pessoa fala aqui, aí a Isabelle fala assim, fechou, a Ana fala, fechou, tal dia, tal hora, parará. Beleza? Então, mostrado aqui, as conversas, no WhatsApp, purinho, basicamente isso, só que menos tenso. ou seja, meninos, a pegada é essa. Entendem? Então, os caras que conseguem, detalhe, eles estão escrevendo em qual idioma, basicamente? Em árabe. E quem que sabe ler árabe? Os escravos islâmicos. Então, os caras organizam um motim nessa perspectiva, que é uma guerra santa, uma entifada, eliminar todos os brancos do Brasil, começando pela Salvador. Tá bom? você vai ter o que então, meninos? Então, aqui, eu vou chamar aqui, então, essa rebelião, isso será o que? Esse motim, Olha lá, meninos, esse motim, né? Esse motim ocorre, ocorre, né? Esse motim tem como objetivo fazer um país islâmico no Brasil. Isso é muito doido, hein? Isso é muito doido. Você vai ter mais ou menos o seguinte, faço um enzinha aqui. Você vai ter, Isa, um negócio muito louco, que é o seguinte, é o seguinte, Isa, você vai ter aqui um país islâmico que vai ter 300 escravos revelados, 300 escravos saem pelas ruas tentando buscar o cara que manda na cidade, matar o cara, 300 escravos. E, obviamente, que esse movimento, ele vai ser, como os demais, vai ser esmagado. Mas, vamos com calma aqui. Olha só, eu tenho movimento no norte do país, eu tenho movimento no nordeste do país, dois movimentos, e todos, por enquanto, são o quê? De pessoas que são excluídas. São excluídas. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso rever alguns conselhos. Eu preciso pensar em algo que possa, de certa forma, fazer uma discussão aí muito importante de que, por que o Brasil está assim? essa discussão é importante. Por que a gente tem revolta, 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 revolta? Está faltando alguma coisa. Daqui a duas revoltas, vamos saber o que falta. Eu vou ter também agora aqui, meninos, alguém, dá um Google para mim, alguém Google para mim aí, que eu vou chamar aqui, Revolta das Carrancas. Opa, Carrancas aqui, é Minas Gerais, hein? Me dá um Google aí, Revolta das Carrancas. Eu acho que eu sei a data, eu quero conferir aí, por intereza. Me dá um Google aí, acho que é, tem Google para mim aí. Apareceu 1833. Eu tenho o que, Isa? 1833. Eu vou chamar aqui, peraí. Minha aula, já eu falo com você. 1833, beleza? Carrancas. E essa, ah, para quem não conhece Carrancas, sabe onde é Carrancas? Quem sabe onde é Carrancas? Carrancas, é aqui perto de Lavras. Eu tinha de Lavras aqui. Quem conhece, já foi lá? Quem gosta de cachoeira? Quem gosta de cachoeira aí? Eu odeio, mas eu não odeio cachoeira. Eu não gosto, tenho medo. Isabel, eu com água fria, não é minha pegada. O Ercão vai na praia, igual que eles tinham os anos, 90 anos. Aquela sunga linda, aquela barriga maravilhosa, e água na canela. Entende? O Ercão, a onda bateu no joelho, o Ercão sai correndo da praia, e o Ercão, você fica rindo, né? O Ercão morre de medo de água, o Ercão não gosta de água fria, e o Ercão tem medo de água. A água não é com o Ercão, o Ercão não tem medo. E Carrancas tem uma cachoeira. Vamos voltar no assunto da aula aqui, não falo bobagem, esqueço da aula. O que é água de Carrancas? O que Carrancas faz? Carrancas, basicamente, imaginando assim, né, você vai dormir à noite, de preocupação. Olha lá, Carrancas é o seguinte, você vai ter aqui, a família Junqueira, família Junqueira, que é uma família extremamente rica na cidade, na região de Carrancas. E a família Junqueira é uma família extremamente má com seus cativos. Má com os cativos. Os caras batiam, judiavam, e oprimiam, e massacravam os escravos. E o que é que vai acontecer, então? Os escravos dessa fazenda da família Junqueira fazem uma rebelião, fazem, de novo a palavrinha aqui, fazem um motim. e eles matam o filho do seu senhor. Matam o seu senhor. E detalhe, eles se rebelam, deve ser um, não sei, a gente chuta, mas a gente não sabe ao certo. Em torno de 30 escravos se rebelam e matam o filho do senhor. E fala assim, ó, já deu. E eles vão sair de fazenda em fazenda pra libertar os outros escravos e matar as famílias dos donos também. Os caras estão putos pra caramba. Filho ainda de, filho ainda de bebê, não entendi. Não, não, adulto. Era adulto, era uma pessoa adulta. Mataram o cara, a idade de você não é, os caras mataram o cara. E aí, então, esses caras aqui, eles saem de fazenda e fazenda, Isa, tentando libertar os outros escravos e matando as famílias. E isso aqui, moçada, vai gerar uma região aqui, um grandissíssimo na região, gera um negócio muito louco chamado de pânico. já pensou se a moda pega? Seguinte, vou falar, vai, por exemplo, um cara muito rico, sei lá, o cara tem o quê? O cara tem 30 escravos. Mora ele, a família e mais uns 4, 5 feitores. Então, se a moda pega, o negócio vai ficar sério. O que o governo fez, então? a partir desse motim, vamos colocar um agora aqui exemplo. Tem algumas histórias muito pesadas, eu não vou dizer aonde que é, que eu esqueci mesmo, não sei, para não falar bobagem, eu vou contar a história, não vou contar o local, tá? Porque eu não sei mesmo. Teve uma vez, teve um senhor que se apaixonou por um escravo. O senhor, que era um senhor, né? O que a esposa desse senhor fez no belo dia? No belo dia de inverno, assim, o que ela fez? Quando ia fazer uma sopa, uma canja para o cara. E a esposa cortou o seio, os dois seios da escrava e colocou na sopa, o cara comeu e matou a escrava. Tá? Então, isso no Brasil é algo comum, não é um problema. Beleza? Dizendo que está ético. Não é um problema, eu tenho, eu sou do seu dono, posso te matar. Eu sou do seu dono. Isso é a minha coisa, eu posso matar você, posso fazer com você. Só que aqui em Carrancos, o que que vai mudar? O que vai mudar aqui em Carrancos, meninos? Vai mudar uma perspectiva muito importante, porque a gente tem uma coisa no Rio de Janeiro. Canja de teto, basicamente, a Isabel tem que soar o barraco. E agora, você vai ver, a partir daqui, o Estado vai interagir. E a partir dessa rebelião, o governo brasileiro, gente, importante, eu ergo de pessoa física, tenho meus escravos, eu posso matar o meu escravo, sem problema algum. Tá? Porque é meu. eu pessoa física, o Estado não fazia isso. A partir de agora, dessa revolta, o que que eu vou criar no Brasil aqui? O que que eu vou criar no Brasil aqui? O que que eu vou criar no Brasil aqui? O que que eu vou criar no Brasil aqui? O que que eu vou criar no Brasil aqui? Pena. Morte. Desse pessoal aqui, 17 escravos foram enforcados em praça praça pública autorização do Estado. Então, a partir de agora, no Brasil, já se teve no Brasil pena de morte. Bom, exemplo, porque, ó, e por que que eu faço aqui? Por que que eu faço isso? Pra mostrar o quê? Acho que é pra causar de confinagem. Se você fizer isso também, é isso que vai acontecer com você. Exatamente, Isabel. Nossa, assim, assiste que tem uma temporada que retrata isso. Escravidão, como é que chama? Como é que chama, a temporada ou na era? Não é nada. Não é nada. Pode chamar a temporada, por favor. Mas não, tá? Me chama escravidão, que chama isso? Depois, 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 por gentileza pra mim no chat, pra galera compartilhar a turma por gentileza. Coven, beleza. Nunca assisti. Então, gente, agora o Estado pode matar pessoas. Mas quais pessoas? Mas aí é uma pergunta que vocês vão ter que ficar muito puto na minha aula e não vão responder. Negro é gente? É uma pergunta. É uma pergunta. Pra gente agora é, mas na época, na época é uma dúvida muito grande. Então, moçada, o racismo é um negócio muito sério no Brasil. É estrutural, não é piada, não é brincadeira, não é gracinha. Muito sério isso. Gente, eu posso matar uma pessoa porque, quer dizer, eu posso estuprar uma pessoa porque eu acho ela legal. Então, quer dizer, é muito louco isso no Brasil. É muito louco. Você tem que ter cota na escola por ir por aí e vai. Porque, gente, assento, e eu sei que os alunos, eu que sou negro, os alunos que são negros, às vezes, que eu meio constrangido com essa conversa, mas não tem que fazer constrangido com isso. Porque a gente tem que falar sobre isso na escola, né? Porque a gente, assento e... Eu ferro, hein? 133 anos, a gente era bicho. Nós fomos sequestrados, o pessoal, meus ameaçados, os amigos assados de aula aqui, foi sequestrado, jogaram aqui, falaram, meu irmão, te vira, bichão. Isso era, Alessio. Gente, 133 anos, isso é ontem. Tá? Então, não tem que ter vergonha, gente, a gente fala sobre isso. e fala, é isso aí. Alessio, você é muito fofo, Alessio, vou roubar a Alessio, vou roubar a Alessio pra mim do Douglas, vou adotar a Alessio pra mim, vou roubar a Alessio do Douglas. Então, qual é a ideia, meninas lá? Então, a gente sacou isso? Então, essas pessoas, a gente tinha sala de aula, A gente era bicho, a gente era coisa, os negão da sala aqui, eu que sou negão, que é colorido, também bonito igual eu, a gente era bicho, Beleza? Então, voltando no assunto aqui, gente. Pesado, né? Pesado. Vamos falar agora do outro, tem mais um agora aqui, que é muito engraçado essa, vocês vão ficar meio puto na minha aula, acabando a aula já, gente. Eu vou estender mais um pouquinho, vou até 5 às 10, tá? Vou precisar um pouquinho, desculpa, mas traz um pouquinho. É isso aí, Lelescão, seu telefone número zero, filho. Vamos lá. O último ponto aqui, meninos, vamos trabalhar aqui, printar o quadro, a gente vai salvar o quadro aqui, salver o quadro, se gostar que eu coloquei no cigarro, ficou legal no cigarro, vocês viram? Tá vendo a notícia lá, quando eu pôr o quadro lá? Ficou legal, né? Viu bastante, né? Posso limpar o quadro? Uma limpada aqui. Ô Luquinha, você tá aí, Luquinha? Luquinha, tá aí? Aqui, Ercão. Fala a verdade aqui, nós somos assim, nós somos negão, nós somos diferentes, mas ela fala, ah, ah, é diferente, bonitão pra caralho. Ercão, ele vai ficar com os debinos da corda não, que não conhece menino. É, realmente, tá fazendo uma asa pra cobra, né? Asa pra cobra, bicho boa depois, nós que somos bonitão. Então, tem um balanço e tudo mais, Que a corzinha, o Lucão, que sorrisão bonito aí, mas ele é lindo, ele é lindo. As calouras falam, ai, tem um menino, tem um bonitificação, que ele é lindo. Falei, a Maria Eduarda rindo, né Maria Eduarda? Tá rindo, não é Maria Eduarda? Você gosta da palhaçada também, né? Eu vou ter o último assunto aqui, meus amigos, que eu vou chamar aqui, vou chamar aqui de, sabe nada inocente. Foi uma piada, gente, foi uma piada, sabe nada inocente, foi uma piada, E aí, Isabel, foi uma piada. Qual que foi? Isso, obrigado, Isabel. Olha lá, a sabe nada, ela vai ser de 1838 a 1841. E ela também vai ser na Bahia. Quem é que vai organizar essa revolta aí? Depois, te manda furir, Lucão. Beleza, é, Luc, você é pesado, você é o que, só pode mais no seu, Lucão, eu te pôr pra caramba, eu sou fã do Lucão, eu te pôr pra vocês. Só brinca, a gente gosta, sabia, né? Só brinca e a gente gosta, a gente gosta, a gente não brinca. A gente gosta, né? Então, lá, qual é a ideia, Lucão, meninos aí? Favor, Isabel, não faça cara de frustrada de novo, que quem fez a revolta é o Francisco Sabino. O Francisco Sabino, né? Ficou sabinada, repetindo pela quarta vez, eu não tenho culpa disso, tá bom? É o Sabino. E o Francisco Sabino, ele era um cara que era um médico. Então, essa revolta aqui era uma revolta de um grupo não popular, porque as quatro antes eram populares, essa aqui não, é de um grupo que eu vou chamar aqui, meninos, de classe, média. Beleza? E os caras queriam o quê? Ó, ó, favor, não riam muito aí, segura pra não rir, Segura o Alias, calma, pra você não rir aí. A classe média quer o quê? Eles queriam, ó, eles queriam que a Bahia se separasse do Brasil até que Pedro segundo assumisse o poder. É um negócio tão sem pena em cabeça, porque qual é a ideia? Ele falou assim, olha, o Brasil falta um governo ordeiro, no Brasil falta um governo preciso, no Brasil falta um governo que ouça todo mundo, porque a regência só olha o pessoal do Sudeste, só olha pro umbigo deles. Então, nós da Bahia vamos nos separar do Brasil quando o Pedro segundo crescer, a gente volta pro Brasil. Assim, é meio, meio, é meio, assim, meio, exatamente, Isabel, é assim, é meio, é meio fechei a aula de novo. Você vai ter aqui, meninos, uma coisa muito diferente, você vai ter o que aqui? Você vai ter uma adesão, vai ter aqui, uma adesão, uma adesão da população, porque, vamos lembrar, porque a região da Bahia é uma região de cadente, a Bahia é uma região decadente, a Vinha decadente não tem acento, a decadência vai ficar mais fácil, dizia, então, a decadência, por qual motivo? Antes do ciclo do ouro, lá no século 16, 17, o Nordeste era o Céu do Azul, era a Cana de Açúcar, a capital do Brasil era Salvador, com o ciclo do ouro, a capital sai de Salvador, vem Rio de Janeiro, e Bahia, então, é um lugar decadente, só que aqui eu vou ter um problema, qual problema que eu vou ter aqui? como assim a lesão na era? Vou colocar agora no quadro, na era, vai ter o que na era? Você vai ter aqui no quadro, você vai ter o que na era? Você vai ter ricos, classe média, pobres e abaixo dos pobres, e escravos que aderem ao movimento, você fala, olha, enquanto Pedro II não chegar no poder, é preciso o que? A gente ficar livre do Sudeste brasileiro, porque o Sudeste nos oprim, só que aqui já deu B.O. de cara, por que que deu B.O. de cara? Alguém matou a charada já aí não, o que vai dar certo movimento? Vem tratando, só pensar um pouquinho, você juntou aqui quem é injuntável? Não tem muita diferença de classe, tem muita diferença de classe, eu sou senhor, você é escrava, como é que o nosso projeto vai ser igual? Não vai ser igual, e aí aconteceu um movimento, que era um movimento, isso aí Marina, isso aí Marina, ideia diferente, concorda com você Marina, porque a gente vai matar o charada aqui, porque tem classe social diferente Marina, então o que vai acontecer? O movimento que era contra o governo, ficou contra o outro, e aí o movimento, ele vai ter dois finais aqui, que o tempo estourou aqui, eu vou ter aqui dois finais, não foi de final, foi de finais, eu vou ter dois finais, quais serão os finais? Marcão, depende, depende do que? se for, se for, a galera, eu vou ter um final, para a elite, e para o povo, obviamente, que pobres e pretos, chamam de pretos, aqui é uma linha de escravo, chamam de pobres e pretos, eles vão ser, obviamente vão ser, grande maioria, que conversa, não tem ninguém, você toca o pau, já o pessoal, da classe média, que eu vou chamar aqui de, vou simplificar, chamar de elite, esses caras, eles vão ser exilados, presos e exilados, Marcão, o que é ser preso e exilado? Vamos lá, preso, tranquilo, né, quer ser exilado, gente, lembrando, tá, exilado, para se incluir, exilado, aí, saiu, qual que é a ideia, do que você quer morar no país? O que você falou aí? É que você quer morar no país? Sim, sim, o que eu falo? Lalesca, não, Lalesca, só que aqui, Lalesca, não vai ser no país, vai ser no Mato Grosso, vai pegar os caras, rico, que fizeram o motim, e vai expulsar os caras, para o Mato Grosso, lembrando, Lalesca, é mais fácil, você sair de Salvador, e até Lisboa, do que você sair de Salvador, e até no Mato Grosso, que não tem estrada, você tem que sair pelo mar, navegar, 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 entrar ali no Rio do Paraná, subir toda a região da Bacia do Prata, passar no Uruguai, passar na Argentina, passar no Paraguai, e chegar no Mato Grosso, que é melhor que morrer, né? Então, meninos, vocês perguntaram o quadro, que parei de falar, que já falei muito, eu já trazei a minha aula aqui, pergunto, um palhaçado na aula, acaba trazendo, o que eu percebo, quando o movimento, é popular, o governo, quando o movimento, é elitista, o governo, sabe isso? Então, isso é importante demais, de ser dito. Meninos, acabou a aula já, tem dever de casa, acho que tem dever de casa, não, tem dever de casa, acho que tem dever de casa, tem dever de casa, tem um preço para fazer lá, acho que tem dever de casa, Turminha, tudo tranquilo aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza? Então, meninos e meninas, beijo do ex-gordo, os vejo na bate-aula, na bate-semana que vem, no bate-horário, façam dever de casa. Valeu, Lucão, sou seu fã, velho. Tchau, valeu, valeu, tchau, 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 tchau.